e o Arthur Aguiar ele foi campeão do BBB porque cara ele soube jogar né a relação lá dentro da casa pessoal ela é importante mas ela é importante até certo ponto porque quem tá lá dentro tem que se relacionar com quem tá aqui fora então ele soube jogar as pessoas gostando ou não né teve muita gente que gostou do Arthur como também teve um público bem grande que não gostou o Big Brother tem essa coisa mais global né aproveita para deixar o like galera se inscreve aqui no canal vou também deixar o link de boa Smart TV na descrição você que tá procurando um modelo de Smart TV 4k você que gosta de assistir Big Brother a gente vai ter Copa do Mundo esse ano também então tem uma boa televisão aí para poder assistir esses eventos esportivos novela a galera também curte bastante as assistiu o Globoplay também né então dá uma conferida no primeiro link da descrição para quem tá buscando o Smart TV é uma oportunidade incrível para vocês tá bom me ajuda a crescer aqui o canal me ajuda a divulgar o canal para mais pessoas se inscrevendo deixando o teu like isso é tudo de graça é o básico aí para a gente conseguir tá alcançando cada vez mais pessoas e o Arthur foi isso cara se você puder descrever aí o que que foi o Arthur nesse Big Brother bota aqui nos comentários eu quero ver a opinião de vocês o que você achou da postura dele do início até o final e cara ele sobre lidar muito bem com todos os momentos com as provas né e conseguiu o ponto dele de destaque ninguém vence uma competição dessa à toa né e ele conseguiu ter essa vitória mesmo não agradando tantas pessoas e conseguindo fidelizar um público grande ele fez o caminho conseguiu traçar o caminho e principalmente se conectar com as pessoas aqui de fora lá dentro da casa é interessante as amizades que são criadas né muitos bebês aí levam essa amizade para a vida toda né só que o mais importante por quando a gente fala de ganhar um prêmio de chegar na final realmente colocar a mão na ali no prêmio é conseguir se conectar ficar com o público aqui de fora também teve movimentos gigantescos nas redes sociais foi difícil um brasileiro que passou sem assistir nada do Big Brother sem saber quem é o Arthur porque ele realmente conseguiu ter esses pontos de destaque dele né então é isso Big Brother acabou provavelmente essa edição deve ter sido uma das edições que mais fez sucesso em toda a temporada do Big Brother vamos ver aí os resultados saindo no futuro tudo mais mas que o Arthur conseguiu realmente se diferenciar do restante da galera e conseguiu esse ponto de destaque dele isso daí não tem como negar ninguém vence uma competição assim à toa né coloca aí nos comentários o que você achou dessa final quem você gostaria que tivesse vencido aí essa competição bota aqui embaixo que eu vou querer saber bastante a opinião de vocês beleza deixa um like ativo você nem se inscreva no canal e para quem tá procurando Smart TV 4k tem o link aí na descrição dá uma acessada e uma conferida eu acredito que você vai gostar bastante até o próximo vídeo